A saudade é que a pina falha Saiba que Deus tarda, mas não falha Cada coração tem um motivo, uma vingança, uma dor Cada tampa tem sua panela Não existe porta sem tranela Cada rua tem a sua esquina e cada tem um amor Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem quartais E nos dedos sorridão Tem um coração no peito derramado de paixão A saudade é prego no sapato Saiba que quem pisa nunca esquece Cada rio tem sua canoa e cada remo, um remador Cada corvo tem o seu destino Atrás de cada bola tem menino Cada noite tem a sua luz e cada sonho, um sonhador Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem parais E nos dedos solidão E nos dedos solidão Tem um coração no peito derramado de paixão Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem guardais Se nos campos tem guardais E nos dedos solidão Tem um coração no peito derramado de paixão 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 Obrigado.